Tá piscando, tá gravando, olha nóis Vou guardar minha chave aqui na minha mochila Então senhores, bem de chegar aqui Agora 16h35 Já peguei meu mapa de acerto e o mapa da ficha Puxei no capacete ali, vou partir pro carro Hoje eu não vou no 552 não, isso aqui é 4 cilindros É top também Tá prontinho já pra trabalhar, ó Lavadinho Eu vou ir no outro ali Garagem da Cidonf Quem não conhece, tá conhecendo Aí lá, 563 Qualquer dia eu vou ir no 818 aqui Esse daqui Carro top também Só que ele é 4 cilindros Jogou 8563 O pessoal tá ali já aquecendo os seus motores Vai trabalhar Eu vou ir nesse bonitão aqui Olha como é que ele fica baixinho O carro aqui é naiva demais Aí, ó, já tá prontinho já 3053 Vai nóis, Queiroz A tão aclamada câmera na cabeça Eu vou fechar a porta ali Porque esse carro Não liga com as portas abertas Já fiz o teste Já, não foi só uma vez não Ai, que lindeza Cê tá doido Olha os VIP 4 Tudo 6 cilindros tem aqui Aí, ó Primeira coisa que eu faço É ligar o carro Pra já ir fazendo ar, né? Ah, lasqueira Esse aqui sim É esse aqui, rapaz É o 6 cilindros Ai, ai Vou organizar minhas paradas aqui Esse aqui é meu pooling de água Deixar ele ali Vamos lá Minha marmitinha Aqui meus breguetes Meus auxiliar Todo mundo sabe aí Não consigo trabalhar sem eles Ahn Géu de cabelo Ah, é, é, é Isso aí O que eu vou fazer? Vou configurar A porta abriu E vai desligar Configurar O C-Cit Pra gente trabalhar Sem operador embarcado Primeira coisa que eu faço Início de operação Pão Abriu Agora Abri viagem ociosa Porque eu vou ir Vazio Pra estação Entendeu? Vamos lá Deixar aqui tudo bonitinho Pegar aqui a caneta Já sei que tá aqui dentro Botar a roleta Aqui tá 02956 Vou colocar aqui Roleta inicial 02956 Só preciso disso aqui Pra começar a trabalhar O restante eu faço No decorrer Do dia Pode crer? Tá Agora Vou colocar aqui O meu paninho Aqui é tudo É minha treca É um bicotinho Depois eu pego ele E vou colocar As minhas Moedas Essa linha aqui É uma linha Super tranquila Precisa de pouco troco Então Nem carrego Muita moeda não Vamos lá É Colocar aqui a telemetria Não queria porque agora não Porque quando passa 3 minutos Ela apita Acusando que o carro Já tá há muito tempo ligado Gastando combustível À toa Né? Da ideia da telemetria É isso aí Mas aqui eu preciso Porque Eu preciso que Que o carro Complete O ar Tá ligado? Vamos lá Vou voltar com a marmitinha Aqui pra dentro Colocar minha mochila aqui Vou levar o carro Lá pra frente Que eu vou conferir Como é que tá Os pneus Se tá cheio Vamos, né? Vamos lá Deixa o espelhinho aqui O cara saindo lá atrás 7,68 Isso aqui vai pra frente Aqui E agora O letreiro Tá garagem Já posso sair De boa Eu só vou bater o pneu Pra poder mostrar Pros senhores aí Como é que é feito Esse esquema Tá ligado? Vamos lá Vou colocar meu espelhinho Aqui, galera Porque É aquilo que eu já falei Né? Consigo trabalhar sem não Bonitinho Já veio Pra Pegar um desses Um dessas barras aqui Ó A altura que ficou Vamos bater o pneu Tá cheio Confere também A lataria do carro Como é que tá Se tá bonitinho Se não tem Nenhuma avaria Vem no de fora Fica mais vazio Mesmo Né? Nada de errado Aqui já tá 1,53 Tudo bonitinho Aqui na frente também Agora é só meter o pé Só seguir viagem Ah, não vou poder nesse carro não, rapaz Não vou poder trabalhar nesse carro hoje Já vi Ah não Tá vazando água aqui em cima Até assustei aqui agora Aqui ó Até é muito cheio Achei que ele tava vazando Vazando água Confiri aqui mais uma vez Pra não sair com o carro Já com defeito, né? Ah, parou Parou Então é isso aí Pau na máquina Que já é 43 Temos que descer pra estação Vou colocar Meu outro espelhinho aqui Boniteco Dentro do Zay É nóis Vambora Galera Vou mostrar pra vocês O funcionamento aí Do freio Thelma Todo mundo já conhece Né? Obviamente Só que Em coletivo É raridade, né? Vê ela aí, ó O Rzinho aqui E ele funciona Da seguinte forma Eu alcanço Eu alcanço uma certa velocidade Encosto o pé no freio E ele mantém Isso É em um declive, né galera? É em uma descida Tipo aqui, ó É uma descida aqui Vamos lá Quarta Quinta Foi ele embora Encostei o pé, ó Ele vai ficar no quarentinha Aqui ele baixou Porque Não é uma descida Tão pesada Mas quando É o morro mais pesado Ele segura bonitinho Coisa mais louca Igual aqui agora, ó Tô descendo aqui A cinquenta E o carro Sem forçar o pé Só encostando Só encostando E ele mantém Cinquentinha Suave Show de bola Se o trânsito Vem agarrado aqui Eu vou passar lá por cima Ah, não tá não Era um morro que estava ali A sensação que tá suspendo Desse carro Com um pouquinho em porta Ah, uma telemetria doidona Aposto que deu o giro Excesso de rotação Trabalhei nesse carro ontem Não deu um apito Hoje eu vacilei Ele estava Prestando atenção Em outras coisas Vambora galera que gosta De acompanhar aí É o painel Não sei como é que tá A qualidade aqui De vídeo Mas Eu tentei aí galera Aposto que deve estar muito escuro Porque O painel desse Desse Mercedes Aqui Desse Caio Ele é muito fundo Tá o outro Manzão lá Aquele ali é Man O outro VIP 3 né O outro VIP 3 Irmão desse daqui Só que Aquele lá Tá montado no chassi Man Um Vox 17 230 Nem sei se era pra mim Que era buzinada Vamos embora Ficar o farolete aqui Pra ver se fica melhor A visualização Aqui dentro É sexta-feira Hoje Os trânsitos Costumam agarrar mesmo Tá agarrado aqui Aqui não fica cheio Assim não A manete dele né Dos outros carros Fica aqui ó Esse Acaio montou Ela aqui Achei melhor Achei melhor Só que Viu Ele controlando Show de bola É Eu tô mais acostumado Com ela aqui né No alto aqui Vamos aqui rapidinho Esse aqui é o botão De liberar catraca Aqui é o controle Do painel Aqui Farolete E também temos Retarde Fisca alerta Os controles Aqui da Suspensão Tem mais coisa legal Nesse carro aqui Coraco No meio da pista Aqui é a chave de porta Chave geral Do outro lado aqui Já é comum Todo mundo já conhece Letreiro Aqui o Que desliga A campainha Caso alguém toque Fora da hora Aqui o limpador Lado direito Aqui as três lâmpadas Do carro Tem um aqui em cima As lâmpadas da frente E as lâmpadas traseiras De salão Aqui tem um farol de milha Aqui Será que isso funciona? Acho que as caras aqui Nem tem farol de milha Ele já desligado Eu não sei Por que ele tá ligando né Ele acelera até Dois mil giros E passa a troca Aqui é uma subidinha Então ele precisa De um pouco mais de força Mas na reta galera Reta Carro vazio Carro forrado Ali com Os passageiros No banco só Eu vou até Mil e seiscentos giros No máximo Já tô fazendo a troca É claro que Eu observo Né Qual que é a força Que ele tá pedindo Qual que é o peso Que ele tá Só quem tá dirigindo aqui É que vai sentir Né Mas na reta Eu não vou ter necessidade De ficar indo Até dois mil giros Ficar estourando o giro Não Mas faz carro Consumir mais combustível E é Necessário O carro tem força Pra fazer troca A mil e seiscentos giros Ele vai controlar Presta atenção Subiu Ah Você é doido Rapaz Ai ai Eu dou valor Aí tem meu respeito Era um sonho Trabalhar nesse carro Era um sonho Trabalhar nesse carro Aqui É algo que eu queria Há muito tempo Nem trabalhava Nessa empresa Aqui ainda Eu já viajava Nesse Nesse veículo Aqui Esse 1724 Hélio Fica controlando Sozinho Já tô de quarta marcha Entendeu É uma decidinha O carro tá leve Ele tem freio Thelma Então Não precisa de me descer Aqui Engrenado Não Tão né Tão engrenado Entrada da estação Estação barreira Aqui a gente deixa Nossas motos Carro E aqui É a entrada da estação Aqui dentro É velocidade De patrulha É devagarzinho Mesmo Até porque o asfalto O asfalto não Essas pedrinhas ali Vem uma Afundada Ali atrás E tá Meio ruim O passageiro Tá lá já Doidinho Aqui eu vou Com o estoque De ônibus Os ônibus Que não estão fazendo No viagem Fica aqui E é isso aí Eu vou dar uma acelerada Ali que eu vou ter que ir lá Marquei 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 Valeu Vou parar o carro Nessa vaia aqui Que essa vaia aqui Eu já saio de frente Eu tenho 5 minutinhos Para eu poder Colocar minha marmita Lá e pegar uma água Ah Olha lá Olha o outro Olha o outro Quer ver que eu vou ser zoado Aqui até amanhã Tem uma galera aí Que não entende O meu trabalho Galera Eu não vou filmar A viagem Com a câmera na cabeça Porque também Eu não sou bobo Né Fechar a viagem Aqui Não pode fechar aqui não Vou fechar aqui no No 6-seat aqui Fala comigo Zé Quer aparecer? Vigiando? Mandar colocar isso aqui agora? A empresa mandou Vou levar meu Rango E vou passar um gel No cabelo Mas o gel Eu vou passar aqui mesmo Só passar Vou encher A garrafinha d'água Entendeu? Tentar mostrar Para vocês ali Deixa eu ver Se está filmando ainda Eu não vou lá É Tá Opa Você é feio Pode fumar aí dentro Não, tá? Está dentro da nossa empresa? Não está Respeita Eu estou filmando Não está Olha aí Opa E aí Vou colocar meu Rango aqui Documentário Documentário Fazer um documentário Ah Você está conhecendo É Quem deram E aí? Estou embora Eu fiquei de lá A galera da Transoeste Oi Vai Todo dia agora Você vai aparecer Vai aparecer falando isso aí Depois você olha lá No YouTube Virou seu carro de escala agora? Virou Agora é nosso Esse aí está errado Mas você fia deixou Olha o Flávio É isso aí 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 Tchau, tchau.